Foram inauguradas as instalações do Centro de Operações Espaciais responsável por controlar o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O satélite é capaz de fornecer internet banda larga de alta velocidade para todo o território nacional. Com investimentos de cerca de 200 milhões de reais, o Centro de Operações Espaciais foi construído para gerenciar as atividades de controle do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O prédio, feito em parceria com a Telebras, foi projetado de forma a evitar que as atividades sejam paralisadas ou que haja comprometimento dos dados. Todas essas obras e instalações foram concebidas com nível máximo de segurança e disponibilidade de rede, possuindo todos o sistema de conectividade, energia, climatização, automação e segurança redundantes. O satélite geoestacionário tem a missão de, por um lado, atender as demandas estratégicas de comunicação do Ministério da Defesa e, por outro, levar internet aos municípios mais isolados do país, onde não chega a fibra ótica. A ideia é atender, por exemplo, escolas, unidades básicas de saúde e produtores rurais. Conectividade para a agricultura, que é uma coisa extremamente importante. Lembrar que isso também tem uma, entre aspas, uma conexão também com a cobertura de, quando você fala em 4G, né, que também para preencher todos esses espaços, depois o 5G e as tecnologias que trabalham com isso, como o internet das coisas, que vão permitir, por exemplo, a automatização de máquinas no campo. O satélite já ajudou, por exemplo, nas atividades de comunicação na tragédia de Brumadinho e no combate ao coronavírus, com a instalação de internet em unidades básicas de saúde. Os dados são essenciais no combate ao desmatamento.